A noite de quinta-feira foi marcada por uma grande apreensão de entorpecentes na região do Vale do Aço. Mais de 200 barras de maconha foram apreendidas pela polícia militar no bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano. Quatro pessoas foram detidas e a Gisele está de volta. Gisele, eu vi uma montanha que esses eram ali na imagem policial. Parecem umas torres daqueles edifícios de 20, 30 andares. É muita droga, hein? Muita droga, Nico. E por tudo isso, olha só, foi apreendido pela polícia militar na noite desta quinta-feira em uma revendedora de veículos. Mas para a polícia, este estabelecimento pode servir de fachada para o tráfico de drogas. A polícia conseguiu chegar até esta quantidade, mais de 230 quilos de maconha, além de crack e também de cocaína, por meio de denúncias anônimas pelo 190. E olha só, Nico, foi bem na hora do jogo ontem, viu? Quatro horas da tarde, a polícia deu batida lá neste local e chegando lá, a polícia viu um suspeito entrando com o veículo. Deu buscas no veículo, achou uma pequena quantidade de droga e foi realizar a diligência. Na casa deste suspeito, a polícia encontrou sete barras de maconha, crack e lá também foi encontrada a balança de precisão e cadernos do tráfico. E as diligências da polícia não pararam por aí. Eles retornaram à loja, né? A revendedora de veículos e lá estavam mais de 189 barras de drogas, Nico. O que a gente vê nas imagens aí, todas elas embaladas com esse papel vermelho, né? Com esse plástico vermelho, inclusive parece muito com as que foram encontradas na residência do suspeito e também dentro do veículo. E essa quantidade de droga, a maior parte delas, 189 quilos, estava dentro do porta-malas de um veículo. A polícia militar até informou para a gente hoje de manhã que eles tentaram obstruir os trabalhos ali da polícia militar. Eles tiveram que quebrar o vidro do carro, né? Porque sentiu forte o dor de drogas. E olha só, Nico, informações da polícia militar também, que quatro pessoas estão suspeitas de envolvimento neste tráfico de drogas. Três delas foram presas, uma delas, inclusive, é uma mulher, mas o proprietário do estabelecimento, dessa revendedora, ainda está sendo procurado pela polícia militar. Nico, o que chama atenção nesta ocorrência também é que nenhum, nenhum desses envolvidos ainda tinha passagem por nenhum tipo de crime, ainda não tinha nenhuma ocorrência registrada por nenhum tipo de crime mesmo no sistema da polícia, viu? Eu volto com você. É, Gisele, foram surpreendidos, né? Vão fazer o mal na hora do jogo da seleção, que vai estar todo mundo assistindo o jogo e a polícia do lado de lá. Vão deixar para fazer uma operação na hora do jogo? Que pode ser que alguém seja meio velhaco? Aí, a polícia está sempre na frente, né? É. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho você está de volta. Que quantidade de coisa, hein? Tem o nome dos guerreiros aí, dessa ocorrência aí, Jarão? Aí é a 275 aí, a companhia, não é? Está ali? Isso, é, vai aí, nota, nota meritória para o registro deles lá, aí, meu amigo, aí é patente alta. E isso aí merece com decoração, com certeza.